Hello guys! Eu sou a Gafinha e esse é o Gafão! Ei! Hoje é dia dos pais e eu estou aqui com o meu pai e é meu primeiro vídeo. E hoje eu estou aqui para mostrar o meu batata. E todas as partes do corpo do seu batata. É verdade. Por isso, legal que você pode também convidar a se chamar o seu pai e chamar a sua mãezinha, se eles estiverem por perto, e também os seus irmãos. Aliás, como é que a gente chama pai em inglês? Deve! Então, vamos lá. Um, dois, três. Teri! E a mãe? Mother! É, mas vamos chamar de mãe. Vamos lá? Um, dois, três. Mãe! E tem um irmão. Como é que é o irmão? O brother. Ah! O brother! Então, vamos chamar ele? Brother! E a irmã? Sister! Vamos chamar? Vamos! Sister! Então tá, agora a gente vai começar. A claudinha no comando do show, para apresentar o senhor... Batata! Or, Mr. Potero Head. Bem, como é que se diz orelha? Orelha? Orelha é ear. 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 Deixa eu ir, galerinha. Vamos juntos? Ear. Vamos lá de novo? Ear. Very good! Very good! Yeah! Então, vamos colocar agora? Aqui, aqui. Uma ear. E outra ear aqui. Isso. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos ver. Como é que se diz nariz? Nariz? Nose. Nose. De novo, vamos de novo. Vamos de novo. Nose. Nose. E você de casa. Como é que fala? Nose. Repeat. One more time. Nose. Yeah! That's good! Agora vamos botar, então, o nose. Mas, que parte que eu vou ter junto com isso aqui? Ah, mas vamos botar, então, já. Mas isso vai junto com a boquinha, né? Não, a gente não vai. Ah, então tá. Como é que a gente fala isso aqui, vai embaixo do nariz? Eu não faço nada. Não tem ideia, né? Ixi. Mustard. 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 Agora você de casa, vamos juntos? Mustard. Mais uma vez? Mustard. Yes! Aham, então vamos colocar o mustard agora. Junto com o, como é que é mesmo o nariz? Nose. Nose. Então vamos lá. Isso. Colocadinho? Eu acho melhor colocar a boca primeiro. Então vamos colocar a boca primeiro, não tem problema. Cadê a boca? Cadê a boca? Tá aqui a boca. Aqui, aqui. Como é que você diz boca? Boca? Mouth. Mouth? Mouth. Com a boca na língua? Com assim, com o dentinho, que é o mouth. Mouth. É. A linguinha pega na ponta do dentinho. Isso é difícil para você fazer no começo, mas com o tempo a gente fica fazendo esse espetáculo bem legal. Vamos de novo? Mouth. Vamos lá. Mouth. Yes, yes, yes. Então como é que fala? Você em casa, como é que fala a boca? Mouth. Agora, repeat, please. Mouth. Então vamos colocar a boquinha. Vamos colocar a mouth. Very good. Agora vamos colocar o nariz e o bigode. Como é que é mesmo o nariz? Mouth. Mouth. O nariz começa com o nose. 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 É bem parecido. É bem parecido. O que vem embaixo do nariz? Sim, é difícil. Moustache. Moustache. Vamos colocar então. Isso, encaixadinho. É legal. E agora o que vem? Como é que você fala braço? Ah, vamos botar os bracinhos. Os bracinhos com as mãozinhas. Olha aqui. Como é que é o braço? O braço a gente vai chamar de arm. 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 Você de casa? Arm. One more time. Mais uma vez. Arm. Yes, yes, yes. Vamos colocar então os arms. Que depois dos olhos a gente vai falar como é que faz a mãozinha. Mas calma, calma aí. Por que esse é o significado? De arm? Porque esse é o nomezinho da palavra arm em inglês. Da palavra braço. Porque ele se protege com braço? Não, essa não dá para fazer uma relação. Mas sempre que der para fazer uma relação, e isso é muito legal de fazer, a gente vai procurar fazer uma relação do inglês com o português para ficar muito mais fácil para você saber muitas palavras. Vamos botar os arms? Sim. É, que faz tanto. Vamos. Agora vamos botar o outro, né? Isso. E agora só para a gente ver, ficou faltando aqui, tem o arm e depois vem as mãozinhas. Como é que a gente fala as mãozinhas? Mão, 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 mão. Como é que fala a mão? Você sabe? Paizinho, irmãezinha, você sabe? Brother, sister? Não. Ah, a mãozinha é hands, hands, hands. Vamos lá? Hands. De novo? Hands. Agora, Mara, claro. É, essa aqui é uma mãozinha, mas olha só, a gente tem duas, né? Então, a gente vai falar? Hands. Não é a mãozinha. É hands. 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 Mas se tiver mais junto. Isso, exatamente. Então, nós temos um bracinho que é arms, e os dois bracinhos arms, e as duas mãozinhas que são hands. Perfeito. Muito bom desse lado de lá. É que tem o português. Ó, se a gente tem uma mão, a gente fala sem o S. Ah, exatamente, exatamente. Muito bom, exatamente. Tem o singular que é um e tem o plural que é mais de um, certo? Então, de novo, arms. Arms. Hands. Hands. Right. Agora, o que a gente vai colocar? Os alinhos. Então, tá. Como é que fala, então? Não sei. Ai. Onde é que tá doendo? Ai. E nós temos dois também, então vai ser a mesma coisa. Um ai, dois. Eyes. Você de casa? Eyes. One more time. Mais uma vez. Eyes. Vamos colocar, então, os ai do seu bracinho. Isso. E agora, o que que tá faltando? As partes do corpo, acho que já foram todas, né? É. O que que nós vamos colocar agora que tá faltando, então, que não é a parte do corpo? Os óculos. Vamos colocar os óculos? Como é que fala, então, óculos em inglês? Eu não sei. Glasses. 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 Então, tá. Você de casa agora é conosco. One, two, three. Glasses. One more time. Glasses. Vamos colocar os glasses, então. Vamos colocar os óculos nele. Nossa, tá difícil. Opa, foi. Conseguiu. E o que que tá faltando agora no seu batata? O que que tá faltando pra completar? O chapeuzinho. O chapeuzinho. Como é que a gente vai chamar o chapeuzinho do seu batata? Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Hats. Hats. Você de casa agora. Hats. Última vez. Hats. Perfeito. Vamos colocar, então. Mas, você disse com um S e só tem um chapeuzinho. Não, é Hats. É porque o barulhinho, o sonzinho é muito bom. O sonzinho que ele dá no final parece um Szinho, mas a gente não estica. Por isso é Hats. E parece um S, mas não é S. Vamos colocar o Hats? Aqui em cima. Isso. Conseguimos? Pronto. Bom, então tá. Pessoal de casa, vamos só relembrar o que nós vimos? Olha aqui, vamos lembrar. Primeira coisa que nós pusemos foi a boquinha. Como é que é a boquinha? Não, foi a orelha. Ah, foi a orelha. É isso mesmo. Como é que são as orelhas? Porque são duas. Ears. De novo. Ears. Agora, vamos falar que a gente colocou... Ah, foi a boquinha daí, né? Foi. Então, a boquinha, como é que a gente chama de boquinha? Mouth. Olha, de novo. Mouth. 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 Yes. Com a linguinha do que eu faço. Isso. Yes. Agora, depois, o bigode do seu batata fio, então... Mustache. Mustache. Yes. Agora, depois, então, o narizinho dele é o... Nose. Nose. O nose. Depois, então, a gente tem os braços. Os dois braços nós vamos chamar de... Arms. Arms. As mãozinhas nós vamos chamar de... Hands. Hands. Os olhinhos nós vamos chamar de... Eyes. Eyes. Para fechar que não é parte do corpo, os óculos são mesmo chamados de... Glasses. De novo, glasses. E o chapéuzinho do seu batata ficou como... Head. A senhora está pronto, né, gafinha? Está sim. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? Esperar você no próximo vídeo, é isso? Aham. E dá um like. Ah, e dá um like. E puxa a vida também. Se você puder, faz aí. Inscreva-se no canal para que a gente saiba que você está curtindo e que a gente está fazendo, certo? Certo. E comentários pode fazer? Pode. É? Tu vai gostar se a gente fizer comentários? Vou. Ah, demais, né? Então, tá. Então, espero que você tenha gostado do que nós chamamos aqui de... Vamos inglesar! Bye, bye! Bye, 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 bye! Mua!